Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E a má fase da temporada chegou, né? A gente sabia que em algum momento isso ia acontecer, é natural que em qualquer clube exista esse momento de mais turbulência, existe esse momento de mais dificuldade, mas eu acho que principalmente nesse momento a gente precisa ter calma, a gente precisa respirar fundo, a gente precisa entender o cenário e a partir daí a gente pensar em soluções, em como resolver o que não vem dando certo, sabe? O Atlético entra numa semana muito importante, muito decisiva, muito pelo jogo contra a LDU, né? O Campeonato Brasileiro também no final de semana pode ser e deve ser um foco maior, afinal o Atlético vem numa sequência um pouco complicada na competição e a gordurinha que existia acabou, mas vamos focar muito no jogo contra a LDU porque é a possibilidade de ir para uma semifinal sul-americana, eu acho que isso é muito relevante dentro da temporada do Furacão. Eu acho que a gente primeiro precisa chegar ao acordo aqui que 1x0 contra a LDU, não, pior dos mundos não. Quando teve a LDU e Grêmio e caiu no nosso chaveamento, todo mundo sabia que ia ser um confronto muito difícil e que o Atlético ia pegar um time muito complicado vindo desse jogo, né? Acabou que a LDU passou do Grêmio e a LDU justifica também o jogo complicado que fez contra a gente, é um bom time, tem bons jogadores, acho que vários jogadores inclusive encaixariam no Atlético. A partida que o Jordi Alciva fez lá em Quito não é brincadeira, o Amarid é bom jogador, o Julio é bom jogador. Então a gente está enfrentando um adversário de bom nível, a gente está enfrentando um adversário que realmente tem muitas qualidades e a gente precisa entender isso, que isso fique muito claro na nossa cabeça porque numa eventual eliminação a gente não está caindo para qualquer time, sabe? A gente está caindo talvez para adversário mais difícil que os brasileiros pegaram. A LDU é mais time que o Rosário, a LDU é mais time que o Libertá, que o Santos enfrentou, mas vamos falar em motivos para a gente acreditar numa recuperação do Atlético no momento que o Atlético consiga realmente reagir ao longo da temporada, beleza? É o seguinte, então antes de tudo vamos falar dos nossos patrocinadores, que são quatro. Hora do consórcio Instituto Arnobac, Wagner dos Guimarães e Evolução Pisos. Hora do consórcio estar procurando uma possibilidade de investimento boa com as melhores taxas do mercado, consórcio veicular e consórcio imobiliário. Cara, eu tenho uma dica para vocês. Jefferson Santana e Luiz Gasparin estão aqui embaixo na descrição do WhatsApp e business deles. Eles têm as melhores taxas e vão te ajudar a ganhar dinheiro. Nesse momento não é bom deixar dinheiro parado porque a inflação está comendo tudo, irmão. Então esquece poupança, esquece dinheiro em conta, vai investir seu dinheiro, vai buscar uma rentabilidade maior e eu tenho certeza que eles podem te ajudar nisso, beleza? Está aqui embaixo, olha, do consórcio Luiz Gasparin e Jefferson Santana. E o outro é o nosso querido Arnobac e seu Instituto de Educação para Jovens Advogados, para estudantes de Direito. Quer se qualificar no mercado de Direito? Cara, Instituto Arnobac é o lugar para você conseguir essa casca maior, conseguir esse aprendizado maior para te proteger com as situações que o mercado sempre apresenta de dificuldade. Belezinha? Belezuda? Belezeira? Então vamos para o vídeo porque a gente vai sempre com os três pontos, né? Para entender por que e como e quais são os motivos que eu tenho muita esperança que o Atlético tem capacidade de reagir, sabe? Eu acho que criou um clima muito exagerado de crise e não é muito bem por aí. Acho que a gente pode continuar vendo um Atlético competitivo ao longo da temporada, acho que a gente pode continuar vendo um Atlético vivo na Sul-Americana, sabe? Isso depende, obviamente, do jogo de quinta. Sei que o jogo contra o Cuiabá assusta a entrada dos titulares que pioram o time, criam um cenário de preocupação assim, mas vamos entender, vamos entender. E para isso começar o ponto de número três. Gente, o Atlético teve duas semanas muito marcantes assim, que eu acho que servem como case até para a gente conversar com a CBF, sabe? O Autori, que é um cara que sempre reclama do calendário, é um cara que sempre está pontuando o calendário. Eu acho que ele precisa preparar um documento, precisa preparar e mostrar o planejamento do Atlético para jogar numa semana em Cali, na Colômbia, em Fortaleza. Óbvio, o Atlético teve resultados negativos nessa semana, perde para o Ceará, acaba ganhando do América, mas enfim. Jogo aí essa semana, jogo em Quito, contra uma adversária completamente complicada, na altitude. Sabe? Viagem de Curitiba para Quito, de Quito para Cuiabá. Cuiabá é um calor do cacete. Olha quantos fatores geográficos interferem nessa mudança de cenário do Atlético. Não é só mudar a chavinha do Campeonato Brasileiro, muito pelo contrário. É mudar uma chavinha de viagem, de fuso horário, de dinâmica de jogo. O jogo contra a LDU foi um jogo que foi deixado rolar para cacete. Deixaram rolar demais, demais, demais. O jogo contra o Cuiabá foi um jogo super parado. Muda o jogo, muda a competição. Além da frequência muito louca de viagens. Então esse calendário está sendo muito maldoso. Quando o Antônio fala que estar em três competições não é tão bom, não é tão bom mesmo, pô. Imagina se você estiver em três empregos. Em algum emprego você não vai conseguir render tanto. Sua família vai ficar sem sua atenção. Então você vai começar a ser deficitário na sua vida em vários segmentos. Além do que, tendo mais tempo para treinar, o Atlético que vai ter pelo menos dois treinos antes do jogo contra a LDU, e acho que isso é um mérito do cacete no calendário que a gente vive, vai possibilitar consertar algumas situações. Porque não adianta. Melhora não vai vir em vídeo. Óbvio, tratamento de vídeo é sempre muito importante. Mas a melhor é mesmo é a partir da repetição no treino. Então acho que é aquela velha camiseta, né? Menos viagens, mais treino. Tem que ser assim a camiseta do futebol brasileiro. E acho que é algo que pode somar muito em relação ao Atlético. Beleza? Agora vamos ao ponto de número dois, que é o poder de reação que essa equipe já mostrou. Eu acho que se a gente falar das qualidades desse Atlético de 2021, a gente pode falar de várias. Mas uma delas é o poder de reação, uma delas é como o Atlético busca dentro da adversidade soluções, assim, dentro de várias partidas. Quando o Atlético toma o gol, quando o Atlético sai perdendo e corre atrás, então é um grupo que ele é muito ambicioso e muito predestinado à vitória, sabe? Obviamente, em alguns momentos, a vitória não é possível. Obviamente, a gente entende que as saídas de Vitinho e de Babi mudam muito o contexto do time. E a gente vai falar de adaptabilidade. O time tem que se adaptar a jogar sem essas peças importantes. Mas, de qualquer maneira, acredito que esse poder de reação ainda seja uma característica desse grupo. vai jogar com o time completo, vai jogar com o Santos, com o Thiago Heleno, com o Abner, com o Terence, com o Nicão, sabe? Muito tempo que a gente não tinha essa cabeça de cara, vamos de força máxima. O jogo contra a LDU lá foi uma força máxima, mas, por exemplo, eu tinha duas peças muito importantes na defesa, que é o Thiago Heleno e o Santos. Então, acredito que jogadores vencedores, jogadores com uma história no clube, jogadores que já passaram por muita coisa, jogadores que passaram por remontada. Por exemplo, o Nicão é um cara que é muito importante na remontada contra o Grêmio. Então, é um cenário assim de os companheiros se olharem e enxergarem. Cara, a gente pode reagir, a gente já reagiu várias vezes, e a gente tem tudo para reagir contra a LDU também, sabe? Eu acho que o histórico fala por si só. Fluminense, Atlético-Aniense, mais quem? América de Cali, Bragantino, Chapecoense, todos os jogos que o Atlético acaba saindo perdendo e busca soluções e busca a vitória, o empate, mas enfim, compete, compete muito bem. A questão é, tem que se proteger lá atrás. E para terminar, o ponto de número um que é muito importante, eu confio muito no trabalho que vem sendo feito, sabe? Eu estou muito preparado para o processo, e passar por processo não é aguentar uma temporada. Muita gente já fala até de demissão do Antônio, eu acho isso uma loucura muito grande. Se vocês querem um clube que tenha um projeto, que tenha um planejamento realmente válido ao ponto de vocês cobrarem, imaginem que essa é só uma temporada de uma montagem do elenco, de novas referências chegando, de um novo treinador que já mostrou muito potencial sendo esse personagem. Jogadores que vocês não gostam não necessariamente vão ficar, o grupo está sendo remontado, sabe? Chegada do Terence é um grande exemplo disso, é uma nova referência, é um cara que chega para ser o cara. Você tem, por exemplo, a saída do Vitinho, a saída de outros nomes para o fim da temporada, então é o início de um novo ciclo, óbvio que esse novo ciclo, vindo como a Libertadores, é muito válido, eu acho que o Atlético tem grandes chances de se classificar para a Libertadores, mas olhando tudo que foi feito até aqui, eu acho que é um trabalho bom, cara. É um trabalho que os resultados falam por si só, o Atlético não está 16 rodadas no G6 do Campeonato Brasileiro à toa, o Atlético não está entre os oito melhores times de duas competições importantes à toa, sabe? O Atlético não está vivo em quatro competições à toa, mas sem nível de atuação também, o Atlético já jogou muito bem. Se você for perguntar ao torcedor do Fortaleza, provavelmente vai falar que o jogo mais difícil da temporada do Leão foi contra o Atlético. Torcedor do Bragantino, torcedor do Fluminense, torcedor do América de Cali, torcedor até mesmo do Grêmio, o Atlético já fez grandes jogos ao longo da temporada, mostrando a qualidade do seu grupo, mostrando a qualidade do seu treinador. Então, óbvio, a gente vive um momento de turbulência como a gente viveu, por exemplo, em 2019, que muita gente considera o ano perfeito. Mas é ter cabeça, é conseguir sair desse cenário da melhor maneira possível. Beleza? Eu acredito, eu espero que vocês acreditem também, sem terra arrasada, sem, pô, vamos dentro de treinador, não. Vamos esperar, vamos resolver, não deu nessa temporada? Tenta temporada que vem, aprende com os erros, sabe? Eu não vejo problema nenhum em errar. Eu vejo problema em não aprender com os erros. E o Atlético mostra que ele se dá bem com os erros. Mas, toda esperança, toda confiança que o jogo contra a LIDU vai ser mais uma noite histórica de Copas para o Furaco. Beleza? Tamo juntando, pessoal!